Música Boas pessoal Daqui a quem fala o Amsterdã Estamos aqui no primeiro vídeo do canal Este vídeo vai ser uma mini série survival Há uma série que não vamos nos poder espalhar muito Vai haver 5 episódios No quinto episódio eu e o LordeGem Vou deixar o canal dele na descrição Vamos fazer um PVP Digam aí sítios Eu acho que vou construir a minha casa Para ali Alguns para ali E é isso Vamos começar com este episódio Se a série for fixe ainda posso fazer a temporada 2 3 Espero ganhar, digam dicas do que eu devo fazer Também nos comentários Deixam like e subscrevam Vamos começar Vou pegar ali uma madeira E já volto Boas pessoal Já peguei aqui alguma madeira Eu vou ficar por aqui Alguns por aqui Só matar aqui esta vaca Eu ainda consigo ver ali o Nick Oh Ele vai mudar a comida Que nós vamos começar com um pack de comida Este aqui é o Sr. Gamer Já vos mostrei Ele joga para o Game Mind Também Eu também não jogo mal Mas Vamos ver no quinto episódio Vamos só esperar ele ir embora Para não saber o nosso sítio Eu vou ficar mais ou menos por ali Perto daqui Ou vai por ali Eu acho que aquilo é uma Acho que é uma planíza Ou uma savana Nunca sei o ver Vamos ficar por aqui Borda Rio Mais ou menos Vamos por aqui Vamos ficar aqui Vamos fazer uma Uma casa De baixo terra Para não ser tão fácil De ele encontrar Digam dicas para casa Vamos aqui pegar uma pedra Fazer uma crafting table Pessoal vou fazer aqui as coisas básicas E já volto Pessoal já peguei aqui as coisas básicas Já peguei um zumbi Vou pegar outra vez as minhas coisas Vou pegar outra vez as minhas coisas Olha aqui E na hora Vou pegar outra vez Claro que não tem aqui dentro Não Olha aqui E aqui A noite A noite E aqui A noite A noite Agora Precisamos agora buscar carvão Urgente de carvão Pessoal quando eu apanhar carvão eu volto para não ficar muito escante Já volto Pessoal não está muito fácil encontrar carvão Não estou a conseguir ver Não estou a encontrar mesmo nada Não estou a encontrar mesmo nada Não estou a encontrar mesmo nada Não sei se saio lá fora Para encontrar alguma gruta Não sei Eu acho que vou sair lá fora Para encontrar carvão Eu tenho aqui a saída Vamos já começar a cozer Eu não sei onde é que há cavernas aqui Não posso me distanciar muito O Lord tirando por ali Eu sei Ela deve ter visto um creeper Não pode conseguir encontrar Não quero ir muito para ali Porque eu sei por aqui e está lá o Lord Vamos ver se encontro o nick dele Está muito difícil de encontrar a caravan Está muito difícil de encontrar a caravan Está muito difícil de encontrar a caravan E não sou o propósito Vou tentar ir aqui Vamos ver aqui está ali um creeper Minizomb Minizomb Faga Olha este minizombis São difíceis de bater Está bem Está muito difícil pessoal Muito difícil mesmo Está muito difícil pessoal Quando eu tiver as minhas coisas de volta a volta pessoal 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 Já peguei todas as minhas coisas E continuo sem encontrar nada Vou ver aqui se encontra alguma coisa Vou ver aqui se encontra alguma coisa Já encontrei ferro Também já tinha encontrado ferro Podemos dizer Vamos aqui pegar este ferro O que não vai fazer falta para a frente Vamos aqui ver o que nós encontramos Vamos aqui ver o que nós encontramos Vamos aqui ver o que nós encontramos Pessoal Vamos aqui ver o que nós encontramos Vamos aqui ver o que nós encontramos Eu consigo ver pessoal Não sei se vocês veem Vou usar mais um corte para não Não sei se vocês veem ou não Está bem Pessoal Já está via finalmente E não consegui encontrar a caravan Não sei porque Está muito fácil Não sei porque é que não estou a conseguir encontrar Mas Já está a dia Vamos tentar procurar uma caverna Que doido não dá para conseguir ver Vamos por aí ver Só que eu também não me queria distanciar muito daqui Acho que está ali Vamos por aqui Provavelmente não Vamos ver Vamos procurar outra Vamos procurar outra Um zumbi na água Um zumbi na água Como é que eu não estou a encontrar nada Muito estranho É a minha antiga calvia Do início para partir de noite Não sei como é que eu não beijo nada pessoal Não sei como é que eu não beijo nada pessoal Espero encontrar por aqui caravan Espero que tenha não Espero que tenha aqui Espero que tenha aqui E não tenho caravan E não tenho caravan Que é o que eu estou a encontrar Que é o que eu estou a encontrar Já volto pessoal Quando vir caravan alguma coisa assim Pessoal Finalmente caravan Finalmente caravan Finalmente caravan Pessoal Apagar isto tudo Pessoal Vou deixar também o link na descrição do canal senhor gamer Que ele também está a gravar a visão dele Vou passar por lá também Já podemos Ter luz Já a noite Com as tochas Deixa ver se não há mais para aqui Depois pulorar aqui Fogo Pessoal O video vai ficando por aqui Perdemos as coisas todas Vamos perder um episodio de ganar alguma coisa Voltamos no próximo episodio de tentar melhorar Estamos muito mal Pessoal Vemos no próximo episodio de tentar melhorar Ivo Fui Fui